A distribuição mudou, os canais estão mudando. Como que a ação informática está se preparando para encarar essas transformações? Nós temos identificado que está havendo um movimento de transformação no mercado. Com isso, também estamos vendo a necessidade de mudar o discurso no dia a dia com os nossos parceiros, com os fabricantes que temos as parcerias para representação no Brasil e fora do Brasil. Onde o distribuidor de valor agregado, assim como nós, o Grupo Ação, estamos percebendo a real necessidade de se tornarmos um conselheiro de valor, um Trust Advisor, onde estamos absorvendo a necessidade de criar treinamentos, capacitação, não mais na área de tecnologia de produto, simplesmente, e sim na forma como se fazer o negócio. Onde se discute melhorias de práticas de administração, de negócio, de business com os canais, para que eles se tornem empresas autossustentáveis. Onde a gente discute, junto com como é a melhor forma de você levar a estratégia de Big Data para as diversas verticais de indústria. Então, a gente tem trabalhado muito forte, em todos os sentidos, em todas as regiografias, para que a gente consiga, através de consultorias terceirizadas, com parcerias que nós estamos buscando, também trazer o conhecimento para dentro de casa. Estamos construindo uma área que, em breve, estaremos cada vez mais estruturada para pessoas de especialização nessas tecnologias, para poder ajudar esses clientes chegarem nesse objetivo principal, final, que é conseguir tirar proveito e agregar valor ao seu negócio usando as tecnologias dos mega tendências que estão no mercado. Nesse processo, então, pelo que eu estou entendendo, você disse, a certificação do profissional que está trabalhando com você passa a ser muito importante. Esse profissional vai ter que ter capacidade de analisar e entender o negócio de quem está indo buscar uma solução. Exatamente. A gente entende que essa é uma evolução do perfil dos profissionais no negócio de tecnologia de valor agregado, que é não mais falar sobre consolidação de data center, falar de network, mas sim falar de como as tecnologias, em geral, estão trabalhando para que se possa fazer a transformação do negócio do cliente e o canal tem que estar alinhado a esse discurso. Então, nós temos praticado com, agora, lançando um novo calendário de treinamentos nessas especializações, para que os profissionais dos nossos parceiros de negócio no Brasil e até levando a uma esfera muito maior abrangente regional, possam estar nesse nível de discurso preparados, efetivamente, para poder atender a essas demandas. Essa especialização começa com Big Data, Cloud Computing e mídias sociais? Exatamente. Possivelmente, já estamos trabalhando com Big Data como uma que está definida como prioridade. A parte de infraestrutura convergente está vindo na carona como a segunda prioridade. Nesse momento, já estamos trabalhando e, assim, a gente deve criar uma grade, uma sequência das outras tecnologias que estão vindo. Esse ecossistema, então, ele está mudando, mas ele não vai morrer? É isso que se coloca? Porque muito se fala que distribuição vai morrer, que o canal vai morrer. Você diz que há um novo modelo que está vindo por aí? Exatamente. A gente tem percebido que o perfil dos nossos parceiros já está mudando. Hoje, a gente tem buscado grandes integradoras que estão trabalhando com tecnologias emergentes. Estamos buscando empresas de consultoria que estão virando influenciadores para a tomada de decisão em algumas áreas de tecnologias verticalizadas por especialização de indústria. Assim como o canal tradicional, o reseller de tecnologia, está tendo que mudar o seu discurso e buscar especialização nas plataformas de softwares para que ele possa criar os seus pacotes, as suas ofertas, em cima de algumas tecnologias onde ele vai se especializar e não mais falar do produto do data center, mas sim da solução que por trás tem o data center também como ferramenta para poder atingir aquela performance que ele vai vender na ponta em alguns mercados de nicho que ele vai ter que buscar o seu espaço. O mais importante é saber, quem está comprando, o CIO, o gestor de tecnologia, ele está entendendo essa mudança? Ele também está mudando? Está mudando e o papel que nós estamos assumindo como esse conselheiro no mercado é de ajudar o CIO, ajudar essas executivas de tecnologia que estão no mercado precisando entender como fazer as suas estratégias, seus desafios de replicar e implementar essas novas tecnologias poder, em cima dessa abordagem que nós estamos levando de consultoria com os parceiros associados conosco, as consultorias, levar um discurso prático, sair com planos de execução, onde ao largo desse, durante o processo estaremos realmente identificando oportunidades de venda de diversos produtos. O parceiro tradicional, ele não consegue fazer isso sozinho, ainda que ele tenha muitas vezes o auxílio, o suporte de um executivo, de um técnico de altíssimo nível especializado, do fabricante ao lado dele na pré-venda, ele não consegue fazer essa transformação. Então, o distribuidor, assim como a agrupação, entende que esse é o papel da conexão para poder ajudar nesse momento. O CIO também sabe, em cima de vários estudos que estão sendo apresentados, que ele está perdendo espaço dentro das empresas com criação, inclusive, de novos cargos, novas funções, como o CIO, como o CMO, que estão ganhando força pelas tecnologias que orbitam ao redor das práticas que esses profissionais usam. Então, nós estamos tentando ajudar o CIO para que ele consiga manter a sua força, o seu espaço, e ele, de certa forma, assumir esse papel de ser um CTO, essas novas siglas que estão surgindo e ele não perder a força de ser o influenciador e o avaliador das tecnologias emergentes que estão surgindo.